Frente de Esquerda Que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja nossa própria substância. Nós, mulheres, sofremos com machismo. Somos espancadas e assassinadas. Morremos por aborto inseguro e clandestino. Nossos salários são menores do que os dos homens. Somos minoria na política, apenas 10% no parlamento. Queremos uma sociedade igualitária e livre, em que as mulheres não sofram preconceito e violência. Para transformar essa realidade, é necessário investimentos e enfrentar os interesses dos conservadores. Enquanto o Tarso destina só 10 milhões para a Secretaria de Política para as Mulheres, para as estruturas temporárias da Copa, foram 25 milhões. Lutamos por creches públicas. Por salário digno e direito para as trabalhadoras. Por educação sexual e para a diversidade. Por combate efetivo à violência contra a mulher. Não basta ser mulher, é preciso estar do lado certo. Vem com a frente de esquerda. A luta das mulheres é a nossa luta. Roberto Governador